Mensagens que chegam De lugares que eu nunca vi Doses de carinho Dois sentidos numa só frase Fala de receio De um tempo que já passou Enterramos erros Fiquemos só com o bom do amor Mas eu não vou Mas eu não vou Mas eu não vou Mas eu não vou Ares de acaso Pensei de fato, não nego Onde vai agora? Vamos junto que eu te levo Mas eu não vou 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 Essa que fala com você agora Mensagens que chegam De lugares que eu nunca vi Doses de carinho Dois sentidos numa só frase Fala de receio Fala de receio De um tempo que já passou Mas eu não vou 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 Essa que fala com você agora E aí Se inscreva no canal Não é uma paixão Uma menina contemplar meu coração De um jeito simples Seu nome eu tento eternizar Pensando um modo É que eu lhe faço essa canção